No próximo capítulo da novela Travessia, Ari vai pagar em dobro por todas as suas maldades. Gil descobrirá todo o plano de Ari e vai impedir o roubo do rapaz. Gil invadirá o quarto de Ari e encontra os documentos que o companheiro de Kiara usou para passar as ações da empresa para o seu nome. Além disso, Gil vai enganar Ari. O ex de Talita fará com que Ari assine um documento secreto sem ler. No entanto, o que tem nesse documento é bizarro. E fará Ari receber três castigos brutais. Não é novidade para ninguém que Gil está desconfiando muito do comportamento estranho de Ari. Após uma conversa com o rapaz em que Ari confessou que está contra a guerra, Gil pretende investigar melhor isso. Por isso, quando ele estiver sozinho lá no aparte, Gil vai acabar invadindo o quarto de Ari para procurar alguma pista, procurar alguma coisa. Gil, então, procura por tudo. Ele procura nos armários, procura em gavetas. Também tenta achar algum esconderijo secreto, como, por exemplo, fundo falso, atrás de quadros. Enfim, Gil vai fazendo a maior limpa no quarto de Ari. No entanto, ele não encontra nada. Gil, então, acha que pode estar ficando maluco e que talvez esteja pensando coisas demais sobre Ari. Porém, quando ele estiver saindo, Gil vai acabar batendo o seu joelho na quina da cama. Claro que o rapaz vai sentir dor e imediatamente coloca a mão no seu joelho, se agachando um pouco. Mas, nesse momento, quando ele se agachar, Gil vai notar algo de diferente ali na cama. Embaixo do colchão, Gil verá que tem uma espécie de envelope ali. Ele verá só a pontinha, só a quina do envelope. O rapaz, então, não perde tempo. Verifica se está sozinho, mesmo em casa, olhando ali pela porta do quarto. E acaba levantando o colchão para ver o que é que dorme ali. Quando Gil levantar o colchão, ele vai dar de cara com uma espécie de envelope mesmo. Claro que, sem entender absolutamente nada, Gil vai olhar na frente, vai olhar atrás do envelope e nada. Não vai ter nada escrito. O rapaz, então, se pergunta. Mas o que será que é isso? E por que o Ari está escondendo essas coisas embaixo do colchão dele? Gil, então, mesmo sabendo que não é a coisa certa a se fazer, abre o envelope para ver do que é que se trata. Em seguida, ele vai ler e ficará completamente estarrecido com o conteúdo desses papéis. Se tratam dos papéis em que Ari passa todas as ações que estavam no nome de Kiara para o nome dele. E ainda por cima, dá plenos poderes para ele fazer o que quiser lá na empresa. Gil parece não acreditar que Ari foi capaz de fazer uma coisa dessas. Mas não tem jeito. Ali no papel está a assinatura de Ari. Gil fica chocado, pega o seu celular e começa a tirar fotos. Enquanto isso, Ari estará chegando ali no aparte. O rapaz vai abrir a porta, entrar no aparte e, em seguida, Gil terá que ser rápido para colocar as coisas de volta. Imediatamente, ele coloca de volta no envelope, já que ele tirou fotos e, em seguida, vai colocar novamente o papel embaixo da cama. Só que não vai dar tempo dele sair dali de dentro do quarto de Ari. Ari acaba flagrando o seu amigo dentro do quarto dele e pergunta. Gil, o que é que tu tá fazendo aqui, rapaz? Gil, então, nervoso, mas tentando não transparecer isso para Ari, responde. O que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui atrás de um adaptador de tomada. Você tem aí? Ari, então, sem desconfiar de nada, responde. Putz, eu tô sem, cara, mas vê lá na gaveta da cozinha, lá deve ter alguma coisa lá pra você. Gil, então, agradece e sai do quarto de Ari. Ari nem desconfia de nada, afinal, ele não tem o porquê desconfiar. Gil, ao sair do quarto de Ari, vai ficar extremamente aliviado. O rapaz vai parecer tirar um caminhão das suas costas e, em seguida, vai respirar fundo. Em seguida, Gil vai ficar pensando muito sobre o que ele acabou de ver. Não dará tempo de chegar a uma conclusão porque Ari vai sair de novo. Ele passa por Gil e diz. Gil, tô saindo, viu? Gil, Gil não responde por estar completamente chocado com a informação e Ari repete, dizendo. Gil, tá aí? Gil, então, volta para a realidade e diz. Tô, tô, tô. É, tá bom, tá bom. Pode ir até mais. Ari percebe que ele está estranho e pergunta. Tá tudo bem com você, Gil? Isso parece um pouco nervoso. Gil fica ainda mais nervoso e diz. É, não, não, tá, tá, tá tudo certo. Pode ficar tranquilo que, que tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Ari, então, faz uma cara de estranheza, mas acaba indo embora, deixando Gil ali naquele estado. Gil, então, ficará pensando e pensando e pensando o que ele vai fazer com toda essa informação. Gil, ele não pensa em outra coisa a não ser ir até Guerra e revelar tudo o que está acontecendo. Ele chega na empresa, Guerra, já vai voltar a trabalhar, já que ele não consegue ficar tanto tempo fora, não é mesmo? Guerra, e assim, ele vai chegar na sala do Guerra dizendo. Guerra, será que eu posso dar uma palavrinha com você? Guerra confirma e pede para que Gil entre. O rapaz entra com aquele seu jeito todo nervoso e, em seguida, Guerra pergunta. Tá tudo bem, Gil? Você parece um pouco nervoso? Aconteceu alguma coisa? Gil, não tranquilizando, Guerra em nada, responde. É, na verdade, aconteceu sim. Aconteceu uma coisa muito séria e o senhor precisa saber disso. Guerra já regala os olhos e pergunta. O que que aconteceu? Você tá me deixando preocupado. Foi alguma coisa na minha ausência? O que que aconteceu, Gil? Desembucha logo. Gil, respira fundo e revela. Foi na sua ausência, Guerra. Bom, eu, Thalita, Lídia, estávamos desconfiando do comportamento estranho do Arya. Eu acabei investigando um pouco a fundo o que ele andava fazendo com os documentos e com os plenos poderes da empresa. E eu acabei descobrindo algo não muito legal. Guerra imediatamente faz uma cara monstruosa. Ele arregala os seus olhos e com uma cara de bravo pergunta. O que é que a Oari aprontou dessa vez? Não me esconda nada, Gil. Vai ser pior se você me esconder alguma coisa. Gil, então, responde. Calma, seu Guerra, calma. Eu vou lhe contar. Eu acho melhor você ver do que eu mesmo falar com as minhas próprias palavras. Assim, você tira as suas conclusões. Gil, então, pegará o seu telefone, vai colocar em cima da mesa de Guerra e Guerra vai começar a olhar o que é que tem ali no celular. Porém, conforme Guerra vai lendo o que está escrito no documento em que Gil tirou a foto, Guerra vai parecendo ficar cada vez mais vermelho de raiva. Ele vai tendo esse sentimento monstruoso, até que ele olha para Gil e pergunta. Você está querendo me dizer que o Oari passou todas as ações da minha filha para o nome dele e ainda por cima fez um documento dando plenos poderes para ele? Gil, Gil, confirma, balançando a cabeça. Porém, ele diz. Mas, seu Guerra, eu não sei como ele fez isso. Ele precisaria de assinaturas do senhor. E o senhor estava no hospital. Será que ele, por um acaso, falsificou todas as suas assinaturas? Guerra balança a cabeça negativamente. E já entendendo tudo o que estava acontecendo, ele revela. Não. Não, 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 não. Ele não fez isso. Ele não falsificou as assinaturas. Eu sei muito bem como é que ele fez isso. Aquele desgraçado, ele vai se ver comigo. Gil então pergunta. E o que nós faremos agora? Rapidamente, Guerra abre um sorriso e diz. Eu sei exatamente o que nós vamos fazer para pegar esse desgraçado. E assim, vou precisar da sua ajuda. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo da novela Travessia. Você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Você acha que Guerra deve expulsar Ari de casa e mandá-lo para a prisão? Ou você acha que Guerra deve ter alguma outra atitude? Deixa o que você faria no lugar de Guerra aqui nos comentários. Eu acho que Ari merece um belo de um castigo. Gil vai se colocar à disposição de Guerra, dizendo. Claro, claro, é só o senhor dizer. Guerra então pergunta. Gil, o Ari tem bastante confiança em você, não é mesmo? Gil, confirma. E Guerra revela. É exatamente isso que nós vamos usar. É exatamente isso que nós vamos precisar. Então, você vai fazer um favorzinho pra mim. Em seguida, a cena já vai cortar para Ari, nua parte e Gil chegando por ali. De repente, Gil vai dizer. Ari, você tá aí, cara. Eu tô te procurando há mó tempo, te ligando. Ari responde. Desculpa, Gil, eu coloquei o celular no silencioso. Enfim, desculpa. Mas, o que aconteceu? Rapidamente, Gil vai revelar qual é o plano de Guerra. Ele diz. Guerra tá desesperado. Ele precisa que você assine esses papéis aqui urgentemente. Ari revela. Tá, eu vou ler e já assino. Porém, Gil diz que não dá tempo, que é muito urgente e que Guerra precisa muito. Assim, Gil fará com que Ari assine sem ler o que é que está escrito ali. Ari até vai tentar dizer que ele não pode assinar um papel sem ler. Mas, Gil revela. Que isso, cara? Você tá desconfiando do Guerra? Isso daqui são assuntos da empresa. Assina logo. Vai, senão ele vai me matar. Rapidamente, Ari resolve assinar os papéis sem ao menos ler o que está escrito ali. Ele acaba assumindo esse risco. Gil, então, coleta aqueles documentos e, em seguida, vai voltar lá para a empresa, com os documentos assinados. Ele vai entregar nas mãos de Guerra e Guerra revela. Ótimo, Gil. Ótimo. Excelente trabalho. Agora, a gente só tem que esperar Ari voltar para a empresa e eu vou dar a grande novidade para ele. O que será que tinha nesse documento, hein? Para o Ari ter que assinar sem ver, qual será o poder desse documento? Ari, então, é claro, vai ter que voltar lá para a empresa. Ele chega todo, todo, achando que tá abafando. Só que, quando ele chegar na recepção, Lídia avisa que é para ele ir direto para a sala de guerra, que Guerra está esperando ele. Ari, então, obedece as ordens e vai até a sala de guerra. Ele entra e diz. O senhor mandou me chamar? Guerra responde. Mandei sim. Senta aí, Ari. Ari se senta e Guerra diz. Bom, Ari, eu só queria tratar com você as últimas coisas para o seu desligamento da empresa. Ari, toma um susto e pergunta. Desligamento da empresa? Do que é que você tá falando, Guerra? Não tô entendendo. Rapidamente, Guerra dirá. Como assim você não tá entendendo? Você assinou, você não se lembra? Ari nega. E, em seguida, Guerra vai mostrar o documento que Gil fez Ari assinar sem ler. Ari, então, vai começar a folhear e vai ler o que é que está escrito ali. Quando ele ler, ele ficará completamente chocado. O rapaz diz. Não, mas eu não assinei isso daqui, não. Guerra pergunta. Essa daqui não é a sua assinatura, não? Ari confirma, mas diz que não se lembra de ter assinado. Guerra, então, revela. Esse é o preço que se paga por assinar coisas sem ler. E, como você pode ver aqui também, eu estou passando de volta para o nome da minha filha, as ações que você roubou dela enquanto eu estava doente. Sendo assim, Ari, você não tem absolutamente mais nada. Ari revela. Não, mas isso daqui não tem valor legal nenhum. Guerra pergunta. Como não, Ari? Tá a sua assinatura. Tá a minha assinatura. Agora só falta eu ir até o cartório reconhecer firma. E tá tudo certo. Bom, eu tenho muita coisa para fazer, não quero me encumpridar nesse assunto. Então você pode passar no RH, eles vão acertar com você. E eu não quero ver você nunca mais. Está entendendo? Nunca mais perto da minha filha, perto da minha casa ou perto da minha vida ou dessa empresa. Você entendeu bem, Ari? Ari vai tentar falar, vai tentar, enfim, fazer de tudo para reverter a situação. Mas não terá jeito. Ele vai sair com uma mão na frente e outra atrás. Vai ser expulso da casa de guerra, expulso da empresa e expulso da vida de Kiara também. Mas antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!